Aqui não tem Jennifer, nem terremoto, só toca as marchinhas tradicionais de carnaval e todo mundo canta. A dança é bem facinha, não tem aquelas coreografias complicadas, só levantar os dedinhos. Eu sou a primeira a chegar. Não tem mais aquele pique, mas tem confete, serpentina e um restinho de samba no pé. A senhora gosta, gostava, sempre gostou. Gostava e gostava. Não perdeu o ritmo. Ó, olha como dó. As fantasias foram feitas por eles mesmos. É uma forma de ocupar o tempo e usar a criatividade. É uma fantasia de quem? Olha, na verdade é uma fantasia baiana, é da baiana. Entendeu? Aí eu fiz a incrementação. Foi o pé, né? Porque eu criei um sapato verde, mas não achei. É o detalhe das polainas. Entendeu? E o pescoço e tudo. Aumentou. Tá maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Não precisa de muito pra fazer a festa. O som, por exemplo, tá tocando ali no carro. O espaço não é enorme. É um espaço até pequeno. É só colocar aqui, ó, um adereço na cabeça, uma peruca que seja, uma gravata como essa aqui, ó. Vou mostrar a gravata do senhor. Gravata, chapéuzinho. O importante é entrar no ritmo, né? Ó. Alegria que não pode faltar, não é? Exatamente. Carnaval é uma época de alegria agora, viu? De alegria. Maravilha. Deixar a festa pra lá. Com fraternização, socialização, não é? Exatamente. Olha quem veio. E sabe por quê? Eu acho que... Tem muita gatinha. Pra fechar a festa, concurso de fantasia. Com direito a desfile das nossas musas, é claro. Eu fui jurada e tive o prazer de coroar a rainha do carnaval. Maravilhosa. Nota 10 na animação pra todo mundo, inclusive pra mim. Gostei da anteninha da senhora aqui, ó. A cerveja. Bebo várias. A senhora bebe mesmo? Não. Só faço propaganda. Eu bebo. Bebo por mim e pela senhora. Então tá bom. Nós bebe sim. Bebo várias. Eu bebo também.